Bem-vindo a família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar Que sejamos a você o que Deus quer de nós Uma família em que possa confiar Que amemos uns aos outros como Ele nos amou Que só falemos coisas boas e de Seu amor Que o Santo Espírito nos guie em oração Então vamos ser a família Bem-vindo a família É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar Que sejamos a você o que Deus quer de nós Uma família em que possa confiar Que amemos uns aos outros como Ele nos amou Que só falemos coisas boas e de Seu amor Que o Santo Espírito nos guie em oração Então vamos ser a família Bem-vindo a família É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar Que sejamos a você o que Deus quer de nós Uma família em que possa confiar Em que possa confiar Em que possa confiar Em que possa confiar Amém